Música 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 É fora? É fora? Tô imaginado Não sei quantos graus e aí Tico apareceu um pássaro e aí eu olhei Entendeu? São muito pequenos detalhes Assim ó Valeu! Valeu Bruno Sim, mas quando Eu senti isso, quando você tá sozinho O espaço das pessoas Se aproximarem De você se abrir também Para os outros São duas experiências Muito diferentes, mas as duas são muito boas Muito boas O que aprende né Viajando em grupo também De ter que decidir as coisas juntos A gente nota que Aqui como cada uma tem uma personalidade Diferente, então Acabam harmonizando de certa maneira Tipo Não sei qualificar cada um Mas eu noto que eu tenho mais facilidade Às vezes em ir conversando com as pessoas Não sei o que E assim vai indo Aí o Gustavo tem foco em outras coisas Luciano em outras Então é um certo equilíbrio Então cada um né Sim Eu acredito que sim Isso é bem legal Eu aproveitei muito também Achar outros viajantes Compartilhar a estrada com eles Foi bem legal também Mas do outro lado também Tem trechos Que eu Fiquei muito feliz De andar sozinho Tipo aquela Na Bolívia, no sul da Bolívia Um trecho bem Bem difícil Eu acho que Ficaria muito Tipo não sei como Não é triste mas Decepcionado É muito decepcionado Se fosse andar Com alguém Porque Fazer esses trechos sozinho É tipo um desafio É tipo Um orgulho também E você aproveita O trecho diferente também E o contato mesmo Com as pessoas que você encontra É diferente Tipo nesse trecho Tem apenas Turistas De quatro para quatro Que é um trecho Que tem nada Quatrocentos quilômetros Com alguns lagos Entre quatro mil e cinco mil metros De altura Então tem apenas Carros de turistas Eles gostavam de parar De dar comida Um pouco orgulhoso Um pouco Como é Não sei como se diz Egoísta É um pouco egoísta De sentir isso Mas Realmente Tem um outro cheiro Às vezes Mas também tem outro trecho Fiquei muito feliz De viajar com outros Mas esse daí também Eu acho que é A questão da natureza Porque é um deserto É E o deserto Remete A solidão E ao encontro com você mesmo É Eu acho que tem muito essa questão Do que você sente E do desafio físico também Que é um grande desafio físico E que mexe também com o psicológico É isso É De se superar E de lutar contra os desafios De conseguir suportar Conseguir um trecho difícil com apenas você Você mesmo É É Dar confiança a você também Exato Eu estava muito desconfiado E Eu mesmo E Depois dessa viagem Depois desse trecho Fiquei Muito mais confiável em mim mesmo É Isso é importante Pra alguém Pra mim era importante Sim Pra outras pessoas Eu senti isso Não foi uma parte assim De deserto De Isolamento É Muito isolamento Assim Mas Foi a primeira vez Que eu subi os Andes Que aí Era Eu ficava imaginando Que era algo muito impossível Porque era a primeira vez Que eu ia pra uma altitude maior Que nem foi tanto Mas era um desafio Assim Que eu pensava Meu Deus Será que eu vou conseguir? E eu estou sozinha E eu tinha medo das Diversidades naturais Assim Se podia nevar Se podia O que que podia acontecer? E Fiquei muito tensa Foi Um trecho assim Que eu praticamente Não dormia antes de fazer E aí Que foi do Chile Pra Argentina Que é um trecho muito Não é nada a ver Com o que o Samuel fez É muito transitado Trecho de caminhão Não sei o que Mas Na minha cabeça Era muito difícil Quando eu cheguei lá em cima Eu chorei assim Porque eu falei Meu Deus Eu consegui chegar aqui Eu achava que eu não ia conseguir E foi assim O primeiro desafio E depois disso eu falei Bom eu já sabia Mas as coisas Quando a gente coloca na cabeça Que pode fazer Fica muito Sabe A gente vai até o fim Assim é um E esse Das limitações Que a gente né Quando a gente está sozinha A gente descobre Que a gente é possível E a gente fica mais forte Sim Eu não achava Que eu seria capaz Algum dia De fazer a viagem Que eu sempre quis fazer Essa primeira Essa viagem Ela nasceu Na minha cabeça Talvez uns 10 anos Antes de acontecer Então Esse tempo todo Eu poderia mentir E dizer Não foi amadurecendo A ideia é mentira É medo É medo E aí Só que aí chega um dia Acho que é o amadurecimento Que acontece Que no decorrer do tempo Você percebe Que o medo Não pode ser maior De forma alguma Do que A necessidade De viver E viver Tem risco E ponto final E é assim Você tem que assumir riscos Pra viver Então Chegou um dia Que deu esse estalo Gente Se eu não Tenho perigo na estrada Mas se eu tenho perigo Eu não posso morrer em casa Se tiver que ser hoje Vai ser aqui em casa Se eu ficar em casa Cai o teto na minha cabeça Alguma coisa acontece Quando tem que acontecer E eu não estou vivendo Tem 10 anos Que eu quero fazer a viagem E não fiz ainda Então Peguei e fui Mas é realmente isso Aí você chega lá E descobre que não passava Não passava só a primeira Era o grande limitação Que provocou esse abraço As limitações estão todas na cabeça Sim Não é no outro Vocês três Vocês notam a diferença De vocês Antes e depois da viagem De bicicleta Vocês conseguem notar diferenças em vocês Assim Com certeza Mesmo se Eu já Mudei Tipo Eu não sou mesmo Antes da minha viagem Claro Mas Imediatamente Depois da minha viagem Era uma outra pessoa Mas agora Também Já mudei Do 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 Quem Eu era Depois da minha viagem Porque faz Qual? Dois anos Dois anos Eu preciso de viajar de novo Para recarregar esse Para não deixar perder as coisas Essa coisa Que eu ganhei nesse viagem Mas viajando Eu pensei sempre Nossa Viajar Sozinho De bicicleta Deveria ser Obrigado Para todo mundo Não Porque Realmente Apenas Talvez Para alguém Vai ajudar Para a Autoestima Ou Coisas assim Mas O que é importante Para as pessoas É Notícia Que As pessoas Terem confiança Nas outras pessoas Isso é muito importante Isso Que A viagem Mostra isso E Achou que não existe Uma experiência De bicicleta Com quem fala É Agora estou mais desconfiável Nas pessoas Que antes de viajar Não Isso não existe Não Isso não existe Tem pesquisas Eu Vi lá No internet Pesquisas cientistas Sobre a diferença Entre os conservadores E os progressistas Tipo Nos Estados Unidos Seria Democratas E Republicanos Tipo A diferença É a confiança Mesmo Nas outras Tipo Quem é da Vamos falar Direita Quem é da direita Conservador Ele tem Pouco Confiança Nas outras Ele vai ter Confiança Na família Dele Na esposa Nos filhos Apenas isso E os outros Mais da esquerda Vamos falar Isso Mais progressista Eles tem muito mais Confiança Então viajar Logicamente Deveria ajudar as pessoas A se tornarem mais progressistas Com mais confiança Na população Nos outros De Sentir Que Claro Tem Mal no mundo A gente veja Mas a Grande maioridade Das pessoas As pessoas De O povo Básico Ele é É bom Todo mundo É bom No início Tipo Fundamentalmente É bom Tem coisas Que vão A necessidade De Sobreviver A droga Coisas assim Que vão Gerar As coisas Muito Ruins Não sei Se você vai poder Usar Porque eu falo Muito mal Tu Não Meu pretende Tu é pertinho Nossa Gente O meu português ainda tem que Imagina Tá super bom Mas ele tocou no ponto Nós somos muito propensos A sempre pensar que o mundo é pior Que o mundo é daquele jeito que a mídia mostrou Mostra todo dia E vai continuar sendo assim Mas Eu também Eu faço minhas As suas palavras A minha grande percepção na viagem que eu fiz Foi justamente essa A percepção de que as pessoas são melhores do que a gente tá achando que elas são De que existe realmente bem mais Existe bem mais bondade do que parece que tem por aí A gente fica sempre pensando assim A bondade tá deixando de existir As pessoas estão ficando É que a bondade não vende Não dá audiência Exatamente Não Não Né? É Então Por isso Mas com certeza E a gente vai encontrar Acho que a maior transformação Quando eu cheguei de volta em Brasília Que eu entrei no mesmo quarto Do jeito que eu havia deixado E eu percebi que o quarto era o mesmo Mas eu não era o mesmo Era nesse sentido Nossa Eu voltei Eu sinto muito mais capaz De confiar nas pessoas De acreditar nas pessoas Né? Eu me sinto mais confiante pra me doar Porque quando eu saí Eu era absolutamente o contrário de cintura Eu tava absolutamente intoxicado do que tem de pior aqui Em Brasília Eu tava intoxicado Não que eu tivesse me tornado Mas estava afetado Pelo individualismo Pelo egoísmo Pelo cinismo A cobiça exagerada Com todos esses males De toda sociedade Que a gente vê todo dia E Inclusive esse foi um dos grandes motivos De sair pra cicloviagem Eu preciso me ver distante do Brasil Eu preciso me ver longe De um grande centro Eu preciso ir pra Um lugar com poucas pessoas Com pessoas simples Com outro jeito de viver Com outro jeito de ver mundo E de fazer mundo E encontrei E você acha que não tem mais É o que mais tem O pessoal falava assim Tem que sair pra ver Que são poucos Não são outros São ruins Mas todo mundo pensa que é o contrário Uma vez eu perguntei se foi a situação invertida Tipo, busquei um lugar pra acampar num povoado bem isolado da Argentina Não tinha nada Tinha apenas uma escola e algumas casas à volta Eu busquei o diretor da escola pra pedir a possibilidade de acampar ao lado da escola Não queria acampar sem perguntar E achei E ao final achei A professora da escola Ela estava saindo da casa dela Pra ir na cidade E ela me respondeu Ah, acampar ao lado da escola Não sei Mas se você quiser Pode ficar na minha casa Eu vou embora Você vai me deixar na sua casa Tipo, você nem me conhece Você não tem medo Ela me respondeu Ela fica muito surpresa Tipo, medo? Mas deveria ter medo Por quê? Não, não, não Você não deveria Mas pra ela era tão normal Tipo, ela nem pensou Porque eu cogitou que poderia ser Não sei Que eu poderia ser Alguém mau Porque, não sei Estava viajando de bicicleta Então, ela me deixou a casa dela Eu fiquei na casa sozinho Como o gato dela Bom, até que eu estava Não queria dormir mesmo na casa Então, coloquei a barraca ao lado da casa Mas usei a cozinha e o banheiro dela Para tomar um banheiro E o dia depois Eu deixei a chave com a vizinha É muito legal Uma surpresa Legal isso, né? Você acha que não existe pessoas capazes de fazer isso mais, né? Não, e sem ter medo, né? E sem ter medo Tipo, ela não tinha medo Incrível Eu tive uma situação dessa Quando eu cheguei em Ilha Bela Que foi o ponto final do meu roteiro É Ilha Bela e o Trabalho de São Paulo E é super turístico o lugar, né? Sim Pois eu fui recebido lá por um cara É uma casinha de caixaras No alto de um morrinho lá Uma coisa mais linda Mais aconchegante assim E a primeira coisa que ele falou Olha, eu tenho que sair para trabalhar agora Tem que correr Porque ele trabalha no restaurante Ele só deixou a casa aberta para mim Ele nem trancou Porque é uma ilha Eles se sentem muito seguros Então as coisas não acontecem Porque para onde é que o... A pessoa vai fugir Para onde é que o criminoso vai fugir, né? Então o lugar é tranquilo nesse ponto Mas não só por isso A confiança também Porque ele deixou tudo em casa Ele não sabe Não tem aquele negócio Eu vou trancar esse quarto aqui Com as coisas de valor, etc e tal Normalmente seria feito em uma grande cidade, né? E eu fiquei abismado Eu me vi assim Eu tá Porque nunca passei por isso Na vida a pessoa nunca me entregou a casa dela Com tudo que ela tem, né? Ali, de material ali dentro E bom, que ela vai voltar no meio da madrugada Saca? E ele não tem nenhuma referência na minha Eu achei isso o máximo, cara E mais uma vez Aquele sentimento que dá assim Eu quero poder fazer isso por alguém Algum dia, sabe? Que você sente assim É gostoso quando você sente isso, né? E ainda existe essa humanidade E ela foi a seu favor E cara, eu quero devolver isso para alguém Mostrar que ainda é possível confiar nas pessoas E ainda é possível se doar para as pessoas Eu acho que isso é o mais legal Sim Sim Porque aí aflora todo sentimento de novo Entendeu? A gente relembra das coisas que às vezes Igual Samuel falou A gente... A vida vai... A rotina vai te fazendo perder certas coisas E aí quando vem um viajante É bom por isso Porque te faz sentir as coisas tudo de novo Isso que é bom também Nossa... Um pouquinho a volta Alguém citou alguma vez Que se sentia mais confiante Sentia uma confiança natural em receber ciclo viajante Que nós naturalmente não parecemos Oferecer absolutamente riscos Não parecemos perigosos Pela vibe, pela aura que a gente transpira Por decidir viajar de bicicleta Alguém falou alguma coisa nesse sentido Não Com certeza A única gana que a gente tem Chegando na casa de alguém É... Tomar um banho Comer e dormir Quando eu tava viajando aí A minha mãe sempre ficava preocupada Meus pais Né? Aí eu sempre que tava na casa de alguém Mandava, chamava no Skype Conversava Ai, tô na casa da família tal Não sei o que E eles foram se acostumando com isso Até que um dia... Aí eu falei Vou colocar no meu arm's house O endereço da minha casa É Itabira Porque vai que um dia passa um viajante Mas nunca ninguém ia passar em Itabira Fazer o que em Itabira, né? Viajando de bicicleta Até que um dia resolveu Um menino Ele escreveu Ele tava viajando Ele falou Ah... Você tá em Itabira? Eu falei Não, eu tô viajando Mas meus pais tão lá Aí... Ele não foi de bicicleta Mas ele queria muito ir pra lá E acabou indo pra minha casa Foi uma oportunidade ótima Porque aí os meus pais Sentiram o outro lado, entendeu? Aham... E a minha mãe Ficou num trem com esse menino Assim, um apego Que no dia que ele foi embora Eu acho que ela chorou Sim E ele ficou tipo... Dois dias, ó Até hoje ela pergunta E o Tomás? E o Tomás? Às vezes ele manda notícias Que graça E os meus sobrinhos E aí ela perguntou Mas o que que tem que fazer? Falei Nada, mãe A senhora tem que dar um lugar pra ele dormir Um colchão Banho Lavar roupa Comida É tudo que a gente precisa Não precisa de preocupar com nada De fazer sala Nada disso A gente não precisa de muita coisa Mas foi ótimo Porque eles viram o outro lado, né? É fundamental, né? Que eu estava vivendo todos os dias Foi ótimo também E eu fiz o mesmo em casa E eles perderam o medo Porque eles tinham esse medo De... Nossa, mas é uma pessoa Eu nem conheço E aí? Como que vai ser? E eles perderam um pouquinho Assim mesmo Eu fiz o mesmo em casa Escrevi o endereço E falei Quem que vai passar em Sarapuí, né? No meio do Naba E aí Eis que um ciclo turista Foi passar por lá Sempre tem um Sempre Sempre tem um Ele ficou lá Nossa, meus pais assim E o meu pai conversa com ele Até hoje também Faz um tempão Super se apegaram E aí é fundamental Pra entender, né? E sentir de verdade O que que é É muito longe da realidade Você coloca Quem que vai passar em Sarapuí A cidade de 5 mil habitantes, né? Vai ver Passou Mas aí é que passa É passar uns seis vezes Ninguém vai dar no sinal de vida Quem diz? No dia seguinte Já tem pedido Impressionante Fiquei bem feliz Nossa, tô viajando com vocês em casa É a minha novela Outras pessoas já falaram isso Com certeza, assim Mas eu sou o número um Que bom Eu sou o número um O Wester não viu a história, né? O Wester vai vir aqui Polêmica Briga entre... Não, não, não Tem lugar pra todo mundo Tem, tem mesmo, tem mesmo Coração alegre Tô só esperando, tá? Já tô armando tudo Amanhã já vou arrumar a bicicleta Aqui, ó Deixar ela no... No ponto Pra gente... Pra gente subir junto Quero embarcar com vocês nessa daí Vai ser de alma mesmo Vamos que bom Tchau Tá bom? Tá bom! No cicloviacendo sem roteiro ou data para parar Estamos vivendo esse novo projeto Em busca de alternativas que entendam a terra Viverem com a unidade E conhecer o próprio ser Legenda por Sônia Ruberti